Esse lugar aqui tá abandonado, eu acho que era um templo, ele é bem bonito Colocaram um silver tape pra não dar pra saber o que era aqui Mas faz tempo que eu passo aqui, ele sempre foi fechado desse jeito Ele tem uma arquitetura bonita Olha que bonitinho Tinha tudo pra ser um lugar legal pra fazer visitação, né? Mas, ó, ali em cima tem um templo também, tá abandonado Não sei se é restaurante Fica aqui em Ricone Nossa, pedra aqui no chão Nossa, pedra aqui no chão Tem até ali pra cima alguma coisa assim, não sei se é um templo Ó, aqui nessa placa tá falando que é um parque de diversões Mas não tem cara de parque de diversão, tem mais cara de templo Olha que dó, um lugar tão bonito, com uma arquitetura assim, do período Edo, né? Abandonado desse jeito, olha Sim, como é, pra queira lá? Tchau Mano Quality Product Product Ana Galileia etin halt